Oi, para quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo de Souza e no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo muito diferente do que eu costumo fazer para o canal, porque eu estou aqui no meio da rua, estou cansado porque acho que eu vou perder o ônibus, mas no vídeo de hoje vai ser diferente porque eu vou mostrar como é que é um geógrafo raiz, vou levar vocês comigo para uma aula de campo. Gente, eu realmente estou cansado, meu Deus, vou perder o ônibus e como sempre estou atrasado, perdi até o raciocínio, mas eu vou levar vocês para uma aula de campo comigo de duas disciplinas, de pedologia e hidrogeografia, depois eu falo mais como vai ser porque senão eu vou perder o ônibus, até daqui a pouco. Bom, gente, como vocês podem ver, eu já estou dentro do ônibus, eu não perdi, a gente já veio, mas foi assim, depois de um minuto eu entrei no ônibus, fechou a porta e saiu o ônibus, quase que eu perdi. Quando eu chegar lá eu gravo mais. Pronto, gente, agora eu já estou aqui em Iguatú com esta geógrafa, Cilien de Lavô. Oi, Cilien. Oi, pessoal. Esta participação mais que especial. Gente, agora eu já estou aqui como disse Iguatú e daqui a gente vai para o Truçu, que é onde vai ser a aula de campo. Como vocês sempre me perguntam, assim, se tem muita viagem e tal, aí eu resolvi gravar este vlog, embora eu não saiba gravar o vlog, mas Brasília tem a primeira vez. Não vai, Cilien? É isso aí, galera. Gente do céu, estou chegando no Truçu, o tamanho dessa ladeira que a gente está subindo. Meu Deus. Eu espero que este ônibus suba. Se eu não derrubar esse aula lá embaixo. Tá bom. Parar de gravar. Chegamos, chegamos, chegamos. Já iniciei as atividades, não é, Cilien? Já sim. Já estamos chegando, não é, Catiana? Está aqui outra geógrafa comigo. Estamos chegando aqui onde vai ter a aula de campo. Já estou aqui com o meu bom chapéu para me proteger do sol e ela sem o dela. Você está preparada para o que nos aguarda hoje o dia inteiro? Ainda não. Estou com medo de ter que cavar. Não, apague seu risco. Meu Deus, o tamanho desse paredão. Muito alto. Nem bem que não é para escalar, não é? Pelo menos para a gente ver. Quer dizer, eu acho que não é para escalar. Um pouco mais eu estou lá em cima. Meu Deus, a altura que já estamos. Aqui dentro da Caatinga. Eu não disse que eu não ia subir, mas já estou aqui em cima. Sabia. É muito bonito. É que aqui não vai cavar. Aqui já é o saponito. Então a gente vai tirar a mostra só o superficial daqui. Depois do meu cotovelo quase sai. Eu sou eu, sou o dono de imagem. Não tem como. Catriona, agora essa é a hora. Catriona e a Liriane e os imagens ali atrás de Vinicius. Essa hora é a hora que você repensa a sua profissão. O que te fez escolher a geografia? Nessa situação, nesse sol. É o que? É a nota mais baixa lá nesse vídeo. Que eu ainda não entrei. Que eu ainda não entrei. Com? Era a nota mais baixa dos dias. Não. Eu entrei depois que ninguém queria mais. Eu entrei depois. Eu entrei nas fotos. E você, Catriona, se a gente está com essa folha. Eu fui a última lá na cota. A última na chamada. Foi o que eu chamava. Resumindo, a geografia nos escolheu. Mas eu escolhi a geografia. Só que nessas horas, assim, nesse sol, meu Deus do céu. É a hora que você repensa o que foi que você... Desistiu? Não, brincadeira. Não, acho muito bom. Brincando, tá? Se você pensa em fazer geografia, olha a situação. Mas não desiste, porque é muito bom. Vale a pena. Quando você descobre que não tem nada na vida, né? Eu não. Minha gente. Que motivação. Meu Deus. Depois, quando esse sol esfria mais, que você vai no lugar mais com sombra, eu volto a gravar, porque está muito quente. Bom, gente, viemos agora a parte de hidrogeografia. A gente estava lá no açude. Estava escutindo um pouco sobre algumas questões, conflitos e usos d'água, que é mais a vertente da disciplina. E não deu para gravar muito, não. Já teve almoço também, porque foi o dia todo. Ainda está sendo a verdade que não tornou ainda, né? Mas não deu para me gravar muita coisa, não. A subida é bem grande. Bem grande mesmo. Para descer foi fácil, mas para subir... Ai, já estou cansado. Mas é tempo, na verdade. Olha o açude ali. Embaixo. Quando der, eu gravo mais. Bom, gente, não sei se o vento vai deixar eu falar, se vai dar para pegar a minha voz. Mas a gente já saiu do açude do sul e agora estamos no Aquífero Julião, que é no caminho. E a gente passou por aqui. A aula de campo já está mais perto de acabar. Já estou bem cansado, mas está valendo a pena. Eu vou colocar aqui o vídeo da água do Aquífero Julião para que vocês vejam. E a gente já passou aqui por conta da disciplina de hidrogeografia, né? A parte da pedagogia foi mais aquela de pegar as amostras de solos, né? Coletar solos. E a gente vai classificar mais em laboratório. E a de hidrogeografia foi o açude do sul e o Aquífero Julião. E é o que a gente está vendo agora. Eu sei que eu tenho muitos pecados, mas eu acho que você vai pagar a minha voz. Finalzinho de aula de campo. Como estamos, meninas? Como estamos, a Liliane? Acho que o sol não está dando para pegar, meu Deus. Só que a sombra, só o Dani vai me ver direito. Está escuro. E aí, Siliane, final de aula de campo. Como estamos? Mortos e cansados. Muito cansados, mas valeu a pena. Valeu. Estamos no Aquífero Julião, após eu aço do Sul para o Sul. Para cá? É. Acho que o sol não sei se o sol deixa para ver. Estou com o cabelo com o cabelo. Ah, meu Deus. Ainda acho que são 10 poços no cantão. Estou com o cabelo que eu quero dizer. O resto é todo? Não, não, não. Não, não. Tem dois aqui. Esse é um. É aqui onde eu distribui a água. Ali tem um poço que já gera água. Então, eu estou aqui que vai distribui a água para o Iguatú. Aí, sai Iguatú. Sai Iguatú, por exemplo. É. Acho que é sai Iguatú mesmo. É. É. Ah, pronto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.